Fala amigos e amigas, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um videozinho aqui da Escola Rivers, Daniel Rivers falando, muito mais do que bem-vindo, muito prazer pra quem não me conhece. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, porque olha lá, a gente tá preparando um monte de tutorial, gente, já já a gente vai tá soltando, né, a gente tá indo com calminha aí, porque, né, tem um monte de coisa pessoal pra resolver, coisa da escola, coisa da produtora, enfim, vai dando, a gente vai pegando os tempinhos extras aí, um gap entre um job e outro, e outro aí, vai gravando coisinha, a gente vai soltando, e pode ser que a gente anuncie, pode ser que a gente não anuncie nas nossas redes sociais, tá, então ativa o sininho que aí vocês recebem um lembrete, tá, então pra quem não conhece também, clica no canal da escola aí, que, né, no linkzinho pra vocês verem aí os nossos outros vídeos de reflexão, né, eu tento colocar na playlist aí pra vocês verem do lado, né, pode ser que escape uma outra aí, mas eu tô sempre de olho, tá, e também temos tutoriais. E, gente, falando justamente sobre isso, projetos, vídeos que você quer gravar, tutorial que você quer gravar, é, projeto pessoal, projeto que é pra algum job que você recebeu uma oferta aí, um frila, coisa e tal, eu quero, eu quero falar aqui sobre exatamente isso, tá, eu quero falar sobre, é, esse planejamento de jobs, planejando melhor o seu job, tá, é, o seu job pessoal, o seu job, né, que você recebeu oferta aí, um frila, um personagem, um cenário, né, a galera, eu já vi gente que acompanha aqui o canal e não é exatamente de 3D, de game, né, pessoal, eu já vi a gente aqui que é ilustrador, concept art, eu acho que o que eu falo aqui são problemas digitais, situações do universo digital que a gente passa, tá. E eu quero passar aqui pra vocês, gente, por, por etapas, tá, eu queria refletir, junto com vocês, eu tava refletindo antes também aqui, né, refletindo a minha reflexão, é, que tem, tem situação que ela é específica pra job pessoal, tem situação que ela é específica, são problemas, ocasiões que você passa só quando é job de, é, de frila mesmo, né, pra algum cliente, e tem coisa que ela é incomum, rola em ambas as situações, né, eu quero falar um pouquinho sobre elas, tem uma aqui, que ela rola em ambas elas, né, ambas as situações, que é sobre você não sair fazendo logo de cara o seu trampo, né, então deixa eu simular uma situação aqui, né, caiu um trampo aqui, ainda não posso falar sobre esse trampo, acho que, questão de semanas eu vou poder falar sobre ele, mas caiu um jogo de uma criatura aqui pra mim, e, olha, vou falar pra você, bem sincero pra vocês, assim, você sempre vem com o prazo muito estourado, dependendo, né, às vezes, quando eu fazia frila pra publicidade, sempre vem com o prazo muito estourado, NFT vem com o prazo estourado pra caramba, né, enfim, e você já sai meio que fazendo, você não planeja pra valer, né, e esse aí, como era um job que eu tava louco pra fazer, né, e eu refleti que eu fiz errado, refleti que eu fiz errado porque esse aí eu considerei mais do que os outros, porque era exatamente o que eu queria, eu queria trabalhar num job de terror, de jogos de terror, de criaturas, monstros e tal, né, e aí, ou seja, eu fiz um carinho nele que eu não fiz nos outros, então, né, errei nisso aí, mas eu quero trazer aqui minha reflexão pra vocês tentarem não repetir o eu que eu cometi, né, mas o que eu queria trazer foi o seguinte, eu olhei pra esse personagem, eu sei que eu fiquei encarando, eu recebi a proposta, recebi um concept, botei na tela aqui no Pure Half aqui, abri, deixei ele grandão assim, né, levantei na hora, eu fiquei com ele na minha mente assim, né, fui lá, levantei, peguei um café e voltei, eu juro por Deus, eu não encostei em nada, minimizei, eu tenho duas telas aqui, né, e geralmente eu tô com o meu job principal nessa tela aqui, que eu tô, a câmera tá apoiada em cima dele, em cima desse monitor, e o outro é que às vezes fica chato as coisas que, de job, de cliente, fica e-mail, fica slack, fica aqui, né, outras plataformas de score e tal, eu sei que eu minimizei a outra, desliguei o monitor, peguei o café e fiquei encarando o modelo assim, e eu fiquei ali planejando mentalmente, me preparando psicologicamente pro que eu tinha que fazer, eu vi nele, desculpa o barulho do avião aí, eu tô com a porta do estúdio aberta aqui, né, pra dar uma refrescada, mas eu sei que eu não fiz, gente, eu queria trazer pra vocês esse carinho que eu trouxe, assim, pra esse personagem, que eu dei pra esse personagem, que eu fiquei encarando ele por um tempinho assim, né, sério mesmo, tipo, deixa eu pensar quais são as melhores técnicas pra isso aqui, né, e depois precisa rolar um post-mortem, eu terminei esse personagem já, nem bem mais ou menos um mês pra terminar ele, e eu fiquei olhando ele e vendo o que eu poderia ter feito de melhor, se o meu planejamento inicial foi correto, né, se eu tinha feito ele da melhor maneira, aí eu vi um monte de coisa que eu poderia ter feito melhor, ou seja, próxima vez que caiu um personagem e eu fizer essa análise, eu com certeza vou ter aqui aprendizados que eu trouxe do outro, olha, esse personagem tem uma forma meio esquisita, e fazer a roupa como é que eu fiz não rolou muito bem, seria legal fazer a roupa de outra maneira, usar uma outra técnica, né, pro próximo eu não sei se eu vou fazer no ZBrush, acho que eu vou fazer via Marvelous e depois fazer o ZBrush, daqui a pouco vai aparecer uma participação especial aqui de um gatinho, é, o pessoal que tá no podcast vai poder ver, mas tem um gato aqui do meu lado, aqui eu deixo a porta aberta e os gatos tão entrando aqui, tá, então assim, planeje, dá essa encarada, lembre-se que vai ser o seu filhote ali, vai ser o seu, você vai ficar olhando pra esse personagem por muito tempo, olha que lazareto, tô de olho em você, né, você vai ficar encarando esse personagem por muito tempo, você vai ficar girando ele, vendo ele por vários ângulos, você vai fazer o sal da boca dele, você vai fazer o dedo do nariz dele, então assim, ele merece esse carinho, ele merece essa atençãozinha logo no início, assim, né, e sim, depois disso aí eu, meu, na boa, seja simplório, assim, né, eu vou lá e pego um caderno, eu pego, tem vezes que eu faço no caderno, tem vezes que eu faço no bloco de nota, tem vezes que eu faço na planilha, tem vezes que eu abro um wordpad aqui, faz um planejamento do pipeline, eu vou a primeira abrir o ZBrush, vou sair blocando formas, defino todas as formas, não fica com aquela cara de chiclete, cara de move, né, tá aquela peça reta e parece que você fez um move aqui, corta isso aí, ó, passa um fleito, hein, corta, faz, dá um trato, tem quina, pô, vamos passar aqui um, como é que chama lá, ferramenta pinch, né, vamos dar um trampo aqui, pô, vai ter ferramenta, vai ter peça ali que é acessório, e eu não tô muito bem com o Zmodeler, faz com a ferramenta que você tá bem, que você tá quente aí, você quer abrir o blender, quer abrir o... Raio que os parta, faça, né, e aí é que eu quero encostar no segundo assunto, né, eu não escrevi o roteiro, o roteiro tá aqui quente na minha cabeça aqui, porque é um assunto que eu penso muito, reflito muito, o tempo todo. Uma dica que eu tenho pra dar pra vocês é o seguinte, muitas vezes o projeto, ele já tá de caba-raba, você sabe fazer ele de caba-raba, eu já sei fazer esse personagem, eu sabia fazer esse personagem de caba-raba, dá na minha mão o que eu sei fazer. Só que eu queria, às vezes, aprender, todo mundo deve ter uma lista aí de coisas que vocês querem aprender, ferramentas, softwares que vocês querem aprender, pô, Daniel, eu nunca peguei uma Unreal, Daniel, eu nunca peguei pra estudar a vida inteira no Maya, o pessoal tá falando do blender, eu queria aprender o blender, né, e você fica com essa lista e você nunca cria uma oportunidade, nunca cai no seu colo, meu portão, pra você poder estudar essa ferramenta. Minha dica, cair um projeto como esse, de job, de freela, agora de novo, vai ser imparcial, como eu falo, vai sair pras duas situações, que é, tenta escolher um, escreve, redija, né, faz um textinho dessa lista de softwares, ferramentas, plugins, técnicas que você quer estudar, e tenta encaixar no seu pipeline. Vou dar um exemplinho. Eu tô meio frio com Marvelous, né, caiu muito pouco job esse ano pra mim de roupas, de personagem, então eu dei uma bela, bela de uma enferrujada. Aliás, faz mais de um ano, assim, que não cai um job quente pra mim de, né, de roupas, então eu vou me virando com outro tipo de ferramenta, né. Olha lá, ela encarando lá, tá vendo o reflexo dela, o gatinho? Né? A Flávia pedi carinho. Vamos lá, participação especial do gatinho. Esse aqui é a pretinha, ó. Pronto, agora eu vou ganhar bem mais visualização. Então, gente, o que eu faço muito é isso. Então, por exemplo, no próximo, eu vou tentar desenferrujar no Marvelous, porque eu poderia estar fazendo a roupa de um jeito que eu faço mais rápido, que é no ZBrush. Pega a roupa, se a roupa é um pouco mais justa, eu faço a máscara, extraio ela, transformo no monta-subitui e fico ali trabalhando nela. Dá pra fazer assim? Claro que dá, pra quem mencionou mesmo jogo 3D sabe que dá. Dá pra fazer de boa, depois você faz uma retopo e tal. Se você é um bom artista, você é um bom artesão, ferramenta é ferramenta, tá? E aí é o seguinte, só que eu quero, eu estou afim, eu sei que vai agregar pra mim, eu ter um melhor conhecimento de Marvelous, né? Então, ou seja, eu posso muito bem pegar e criar a roupa no próximo job, eu vou colocar um estudozinho de Marvelous. Aí o que é legal? Você, num job que você está entregando, pra cliente, projeto pessoal, pra portfólio, sim ou não, você está aproveitando e aprendendo alguma coisa. Então a minha dica é, coloquem um pequeno estudo, não coloca todos. Vamos supor assim, se você tem um personagem, tá? Se você tem um personagem que ele vai ter, então lá, escultura high poly, retopologia, né? Fazer a reconstrução de malha, fazer a versão low poly, abertura de malha, o V7 lá, separar os materiais, fazer o bake, textura e depois finaliza, né? Então tem ali 5, 6 etapas, né? Não tenta trocar a técnica do que você faz em todas as etapas, porque é um projeto que era pra ser um mês e ele vai virar 6. Então, por exemplo, a primeira etapa, high poly, geralmente você faz no ZBrush. Reconstrução de malha, vamos supor que você faz todinho inteirinho lá naquele quadmodel lá, né? No quaddraw, né? Do Maya. Abertura de malha, você faz por lá mesmo, distribuição de materiais por lá mesmo, bake, textura no Substance Painter, e finalização, vamos supor que você faz o Marmall 7 da vida, né? Algum softwarezinho de render em tempo real aí, um render, um renderível do Blender, né? Coisa assim e tal. Aí vamos supor que esse aqui é o seu costume. É legal, minha sugestão, sugestão inicial que eu tô falando, opção A, né? É você selecionar uma delas e trocar. Ah, eu não vou abrir malha no Maya. Eu quero abrir malha no Redos UV Layout pra dar uma lembrada. E eu aqui, Daniel, uma vez que eu usei o Redos faz mais de 6 anos, sem zoeira. Então, se um dia eu quiser dar uma desenferrujada, eu vou usar o Redos nessa parte. Mas vai ser uma etapa só. Porque, ou seja, se eu der uma tropeçada, se eu demorar um pouquinho pra pegar a manha de volta, tiver que perguntar pra alguém em algum grupo do WhatsApp, do Discord, é só aquela etapa. Agora, imagina, opção B, que eu não recomendo a opção B, é você ter mais de uma opção. Aí vamos supor que B, que eu não quero fazer no Substance Painter. Quero fazer ele no Marmoset. Aí são duas ferramentas que eu tô um pouco enferrujado. O B, que no Marmoset, ele é simples, né? Acho que eu usei um exemplo meio ingrato. Vamos pegar um negócio aqui bem... Pra mim, é ser bem traumatizante. Tirar o Zebranche no início e colocar Blender Sculpt. Pra quem é Blenderzeiro aí, sabe que dá pra fazer o que o Zebranche faz. Eu sei que dá. Mas aí eu vou ter que pegar e ter uma aula pros puxar tutoriais, talvez me matricular num curso, trocar ideia com alguém que manja, aí chamar assim, fulano, fulano, e aí, como é que é essa ferramenta aqui? Pô, no Zebranche tem o Move, onde que é isso aqui no Blender, entendeu? Então, ou seja, eu sei que eu tropecei aqui, finalizei, aí vai lá, fazer a construção de malha, aí o V vai ter que usar outro software? Não, mantenha a sua linha natural. não fique enganado, não fique enganada com esse lance de você ter que sair da zona de conforto. Sim, você tem que sair. Mas não mete o louco, filho e filha, pelo amor de Deus. Não é do tipo, você vai trocar, vai sair da zona de conforto durante o job todo, porque você vai perder. Gente, e aí, isso vale um outro vídeo, a gente, desculpa a palavreada aqui, mas a gente brocha no meio do trabalho. Às vezes a gente fica olhando, eu tava, no momento dessa criatura que eu tava fazendo, eu não tava mais aguentando a Naná na cara dela. E eu sou um cara que eu gosto de fazer personagens e criaturas, monstros, criaturas fantasias, eu gosto de fazer. Mas chega uma hora que você cansa, não aguenta mais. Eu acho que um mês é o deadline. Dois, assim, olha, vai de pessoa pra pessoa, eu sei. Eu já vi gente que ficou um ano numa criatura, num personagem. Já vi. Eu faria? Não. Eu canso. Eu perco aquela vibe. Quando você tá no comecinho, você tá cheio de ideia, né? Pô, esse aqui é meio um undead, né? Então ele tem uma pele rasgada aqui. Eu lembrei do personagem lá do Left 4 Dead. Não, mas o Max Lider que tá pendurado, tipo o filme lá do, sei lá, do Olhos Famintos, não sei o que. Você vai misturando referências, você vai lá, monta lá um Pure Half, um monte de referência ali e tal, você sai cheio de inspiração. Essa empolgação, ela é o coração da sua arte. Você vai esculpir com tesão. Você vai fazer todo o seu trampo com tesão. A hora que chegar no Substance Peita, você vai colocar as texturas ali com tesão. Vai ficar foda aqui, eu quero seco, aqui eu quero molado, vai ficar um bagulho muito foda. Eu, Daniel, vocês têm que se conhecer, conhecer o ritmo de vocês. Eu, depois de um mês, eu perco um pouco essa empolgação. Eu ligo o modo robô, preciso entregar. Eu, sabendo que eu sou assim, eu respeito a minha data, o meu prazo de validade, que é pra não comprometer a qualidade do personagem. Que eu não quero trabalhar broxado. Eu não quero trabalhar desanimado. Eu não quero pegar uma parte como textura, por exemplo, e fazer que nem a bunda. Porque a textura vai falar muito sobre o personagem. Eu não quero, na hora de fazer escultura, fazer o high poly, fazer as formas elitenciárias, detalhes finos, com, sabe, sem vontade nenhuma. Eu não quero. Pior coisa que acontece, minha gente, na hora do render. Tá cansado. Você passou por todas as etapas, você não aguenta mais ver o seu personagem. Aí você bate o render de qualquer maneira. Tá errado. Você cansou. Dá uma... Se aconteceu... Daniel, eu entendi a sua dica. Fez todo sentido pra mim. Parabéns. Obrigado. Mas eu caguei no pau. Eu fiz errado. Eu fui lá e fiquei dois meses na criatura. No meu personagem, no meu cenário, no meu prop, na minha animação. Na hora de renderizar, eu tava com uma preguiça. Sabe o que você vai fazer? Você vai... Tem várias opções. Seja humilde. E às vezes peça pro amigo que se eu te ajudar a tirar um render pra você. E marca ele e ela. Tá? Eu tenho aqui o meu camarada aqui, o Will, ele... Eu sei que se eu chegar nessa etapa e eu tiver ou enferrujado com o render, que acontece muito, se eu fico focando muito, às vezes eu vou abrir um Arnold e eu fico... Ah, cara, esqueci onde fica, saca? Ou eu vou lá e peço pra ele, ou eu vou lá e tiro um tempo pra estudar, só que se eu tiver cansado, eu vou ter que descansar. Então, minha primeira opção é peça ajuda pra alguém. Minha segunda opção é faça você mesmo, mas faça de alguma forma que você não perca... que você tenha duas coisas. esteja descansado, descansa somente desse personagem e não perca o ritmo, não perca aquele tesão. Você tem que contar dentro de você. Eu tô te falando aqui pontos que você precisa alcançar. Eu não sei como é que você vai alcançar dentro de você isso aí, porque isso vai mudar de pessoa pra pessoa. Tá? Então aqui, gente, resumão da minha conversa. Resumão do que eu tô falando aqui pra vocês. Tem coisa que é particular nossa. Respeite os prazos de vocês. Respeitem o quanto que vocês espanam. É muito importante isso aí. Não fica metendo louco e tentando aprender um monte de coisa em um projeto só. Não pega pra aprender escultura, retopologia e UV num projeto só. Não, não. Se você não sabe nada, pega uma etapa e fica foda naquilo. Minha melhor dica é essa. Fica foda escultura. E finaliza um personagem com escultura. Então você tem duas coisas pra aprender. Fazer escultura e o render. Você tem dois estudos pra fazer o seu projeto e coloca no portfólio. Agora precisa aprender retopo. Então vai lá. Eu recomendo você começar a retopo às vezes com peças mais simples. Uma parte do rosto, pegar um acessório, uma ombreira do personagem, um busto aqui assim, sei lá. E faz a retopo toda. E aí é legal você aprender o UV junto. Pra pelo menos colocar o materialzinho. Então, ou seja, você já tem dois estudos novos. Você vai fazer o ripole, aí retopo e abre malha e aplica o materialzinho. Já tem dois, três estudos aí pra você colocar. Mas você não vai colocar, por exemplo, o Bake e o Voxel Paint lá no Substance Painter. Não, deixa isso pra um próximo. Não se assuste. Se você sentir que você aguenta estudar isso tudo, e como é que você vai descobrir que você não aguenta? Cansando no meio do projeto. A nota faz uma nota mental pra você não repetir o erro. Não pode repetir o erro. Se você broxou no meio de um trabalho, não broxe no segundo, não broxe no terceiro. Isso não pode acontecer. Então se conheçam. Saibam o ritmo de vocês. Embutam. Embutam? Acho que eu conjuguei meio errado. Enfim, coloquem estudos no meio dos projetos de vocês pessoais ou pra cliente. Coloquem prazos, os prazos é muito importante. Enfim, outra coisa que eu vou falar, uma nota importante, não é um terceiro, quarto ponto, mas uma coisa muito importante é tomar cuidado. Quando é job com prazo, eu ficaria no meu modo seguro. Vamos supor que você tem três semanas pra fazer. não vai colocar uma ferramenta nova pra você aprender. Não vai colocar Marvelous. Se você der Dom Maia, não vai tentar aprender Blender num projeto desse. Eu já vi gente que fez isso, conseguiu, mas cara, você tá brincando com fogo. Entendeu? Se você tem prazo, mantenha o seu prazo com ferramentas que você conhece, que você está seguro. Tá? Aprenda novas ferramentas, novas técnicas, de acordo com o seu objetivo. Não coloca coisa assim só porque estão falando. Por exemplo, eu escuto o tempo todo falar de Roudini. Roudini não tá muito na minha lista, assim, sabe, pra o que eu tô querendo aprender de personagem e tal. Eu admiro, acho uma puta ferramenta, mas não. O que me agrega, por exemplo, é estudar mais Unreal, porque é um bagulho que eu mexo com game. Então, eu estudar Unreal, estudar Substance Painter, estudar técnicas pra fazer reconstrução de malha, é da hora. Quando eu aprendi o Rap, né, pra mim foi mais um slot, assim, né, que é mais uma etapa, né, que eu dei um unlock ali, um achievement que eu fiz. Eu tava fazendo tudo de retopologia na mão. Pô, de repente se for uma malha orgânica, eu posso fazer o envelopamento, né. A hora que eu aprendi a fazer um Zerim Masher bem feito, sabe, com detect edges, né, com aquele workflow que você faz, com aquela ferramenta topology do ZBrush. Quando você faz um bem feito, você consegue fazer por ali mesmo. Essa parte de reconstrução de malha é bom ter mais uma etapa. Enfim, saiba o seu objetivo. Se você é de games, você vai ter que ter mais de uma maneira de fazer reconstrução de malha na ponta da língua. Vai ficar estudando Roudini pra quê? Entendeu? Então, assim, não se perca durante os seus estudos, não se perca durante os seus conhecimentos que você precisa fazer, que você precisa ter. Tá? Não se perca, gente. Não perca a linha de raciocínio. Tá? Por exemplo, tem coisas ali que você tem que ponderar. É pesar na balança. Faz uma pesquisa antes. Você tá craque, craque no ZBrush, mas estão te pilhando pra você aprender Blender Sculpt. Né? Escultura no Blender. É veja se você vai estudar por embalo ou pra te agregar. E eu recomendo estudar sempre pra te agregar. Não fica mariavai com as outras. Ah, só porque todo mundo tá na modinha. Esquece software de modinha. Esquece ferramenta de modinha. Vai na sua. Tá? E voltando pra minha dica, pra encerrar aqui, planeje o seu pipeline. Faça um planejamento. Olhe pro seu personagem inteiro. Descubra todas as peças dele. Pô, ele tem um rabinho de cavalo aqui. Ele tem um mullet aqui. Ele tem um dreadzinho. Né? Eu percebi que o Concept Art fez um pelo no nariz dele aqui. Um só. Como é que eu vou fazer? Só esse pelinho. Eu vou fazer uma spline. Fica ali falando com você mesmo. Banco louco. Banca louca. Fica falando na frente do computador. Já costuma lá seu pai e sua mãe lá e fala, ó. Pai, mãe, primo, prima. Se você passar na frente do meu quarto e viver conversando com o computador, não estranhe. Eu tô tentando. A dica do professor aqui, Daniel, que é pra eu tentar. Quando você verbaliza em voz alta, você tá se preparando melhor. Aquelas palavras estão se tornando algo concreto. Pô, o personagem aqui, ele tem uma correntinha. Né? Pô, como é que eu vou fazer esse negócio aqui? Essa trama aqui, né? Que ela é uma corrente que ela vem pra cá, depois ela desce, ela passa por cima, ela faz isso, ela faz aquilo. E ela repete, ela é modular. Pô, mas ela tem meio desgaste. Fica você olhando, reparando, observando, analisando todas as peças do seu personagem. Aí, quando você terminar de refletir com você mesmo, aí você pega a forma que você estiver acostumado para planejamento. Planejamento, Daniel, eu não tô acostumado com porra nenhuma de planejamento. Você acostumeu com alguma? Pega um trelo da vida, caderno, ó. Eu gosto disso aqui, ó. Isso aqui não, vocês vão sempre me ver com caderno. Não sei se ali tem, ali atrás, tem. É, mas eu aqui andei recolhendo assim, mas eu sempre tenho um monte de caderno de anotações, assim, né? Aí, quando eu termino um, eu guardo, né? Quando tá muito antigo, eu jogo fora. Quando é coisa de três, quatro anotações, eu jogo fora. Mas ali tem muitas vezes o meu planejamento, meu pipeline, né? Etapa 1, vou fazer isso. Etapa 2, vou fazer isso. Eu, Daniel, gosto de escrever porque o meu cérebro meio que sente que quando eu escrevo aquelas palavras, elas, eu tenho o primeiro protótipo físico. Eu consigo pegar meu pipeline. Ó o meu pipeline aqui, ó. Eu consigo dobrar meu pipeline. Ó o meu pipeline aqui, ó. Entendeu? Então, pra quem tá vendo no Spotify, eu tô pegando um caderno e mostrando que eu muitas vezes escrevo o pipeline no caderno, tá? Em folhas, assim. Então, eu escrevo ele que fica uma versão tátil do meu pipeline, né? Então, eu tô enganando o meu cérebro, tá? Planeje todo o seu pipeline. E outra, deixa eu finalizar aqui fazendo um gancho com o outro vídeo que eu gravei. Seja humilde, gente. Se você não sabe uma parte, não tem problema. Você não tem obrigação de saber a parte toda. Você tem obrigação de entregar tudo que o cliente pediu. Tá? Outra coisa, uma dica que me ocorreu, eu já ia encerrando aqui. Como eu tô falando de planejamento, galera que tá fazendo um projeto pessoal, para, pelo amor de Deus, de viajar na maionese. Desculpa, laveado aqui, mas puta que pariu. Para! Para de acender baseado aí, baseado criativo. Eu tô aprendendo o Zebranche, eu quero fazer o Batman pulando, assim, dando um murro na cara do Benny. Aí o burro, ele vai deslocar toda a cara do vai um cano pra cá, vai um dente pra lá, não sei o quê. E você tá na terceira aula de Zebranche lá do Rafa Souza. Puta que me pariu. Para com isso, velho. Fica no básico. Fica na porra do básico. Por favor, gente. Ah, mas professor, eu sou muito criativo. Desculpa de novo o palavrado. No começo, enfia a sua criatividade no cu. Sério, por favor, gente. Eu vou desligar a monetização aqui desse vídeo. Mas no começo, você tá aprendendo ferramenta, não é pra ser criativo. É pra você aprender. Aprenda a porra da ferramenta. Aprenda bons hábitos. Aí você liga a criatividade. Vai falar, opa, acho que agora... E liga, não liga o botão todo não. É como se fosse o botãozinho de volume. Você vai aqui, só no 0.1. Vai de 0 a 1, né? Só no 0.1. Eu vou de levinho aqui, bom, não sei o quê. Se você tá fazendo o curso do Rafa Souza lá e o porra do exercício é o dinossauro, faz o fucking dinossauro. Ai, mas eu sou criativo. Eu gosto de ser fora da curva. Sabe, Daniel, eu gosto de ser, ó. Ó, eu não vou fazer. Eu vou fazer um antílope. Eu vou fazer um elefante misturado com, sei lá, na era dos predadores e do caralho. a quatro, vou fazer um, uma multidinossauro misturado com peixe misturado, sei lá, com centopeia, porque eu sou muito criativo. Eu tenho uma raiva. Nossa, eu começo a ficar azedo. Enfim, tô mais rápido. Mas enfim, gente, entenda esse show de palhaçada que eu fiz aqui. Não viaja na maionese. Não viaja na maionese. Se segura. Sinta que a sua mente era como se fosse um fio com uma pipa, assim, ó. E você precisa dar um puxão nela uma hora pra você botar o pé no chão. Senão você nunca vai terminar o seu personagem porque você ainda tá aprendendo. Você vai ficar ali lutando contra você mesmo. Seja amigo de você mesmo. Você quer aprender todo um pipeline. Você quer aprender a fazer personagem. Você quer aprender a fazer cenário. E você dificulta a sua própria estrada porque você fica colocando muita coisa no meio do caminho. Em vez de fazer um Superman lisão, por exemplo, você quer fazer um Superman samurai com corda com capa pra lá. Três capas. Quarenta e oito dentes. Sabe? Você quer fazer uma versão dele monstro, assim. Por quê? Segura essa empolgação. É por isso que eu falo que tem que separar a mente do profissional com a mente do fã. As duas, elas têm que estar o tempo todo em salas separadas, assim. Você junta quando você está muito profissional. Aí você vai fazer um trampo que você é fã. Só que você não é... Você não pode ser o Chaves, né? E zaz, e zaz. E aí ele vai ter laser no olho. E zaz, e zaz. E zaz, e vai ter uma barba de viking. E zaz, e zaz. E zaz, ele vai estar em cima de um barco. E zaz, e zaz. E aí eu coloco um cenário assim. E zaz, e zaz. Você não vai terminar, você vai desanimar e você vai desistir de área. Cansei de ver isso aí. Gente, pé no chão. Planeje. Se é projeto pessoal, planeja todo, de ponta a ponta, todo o seu projeto. O que você vai fazer? Seja sincero com você mesmo. Se eu começar a colocar duas asas aqui no personagem, rabo e tal, eu vou desanimar. Eu tô indo muito longe. Vai numa etapa, tenta ser como se fosse um boss de jogo, assim, né? O pessoal nunca entrega um boss muito difícil logo de cara, tirando Dark Souls, né? Vai numa escala de dificuldade. O jogo tem toda uma equipe por trás que tá preparando, colocando os boss que você tem ferramentas pra você lidar com eles. quando aparece um boss mais difícil, e mesmo o Dark Souls, né? Ele é mais difícil do que o anterior, mas ele te deu chance, intervalo entre um boss e outro, que é pra você upar mais, que é pra você pegar outras armas, upar essas armas, conseguir preparar todo um sistema de defesa, falar com alguns NPCs pra conseguir ajuda, deu tempo de você conseguir uma ferramenta pra chamar gente online pra te ajudar. Ou seja, o boss tá mais difícil, mas o quanto que o jogo te preparou pra isso? Traz isso pra tua vida. Entre um projeto pessoal e outro, você tem que estar preparado, você só pode dificultar se você tiver ferramenta pra isso. Se você tá na terceira aula do Rafa Sousa, se você tá no primeiro mês do curso do Otzei, se você tá no primeiro mês do curso do Gilberto Magno, da ICS, do Igor Cato, quais são as aulas que te passaram? Faz o seu exercício, primeiro de tudo, faz o exercício que o professor tá pedindo. Se é de curso, fica no que o professor te passou. Se você tá querendo viajar, se prenda no que te ensinaram, por enquanto. Ah, mas eu tô querendo aprender, eu tô querendo fazer um negócio com subdivisão. O Igor passou? O Daniel Rivers passou? Não, por enquanto tá só dando a mecha. Então fica no dando a mecha. É isso, sabe? Fica só com o que te passaram. Gente, extrapolei meu tempo aqui que eu costumo prometer, uma média de 15 a 20 minutos, não é porque eu lembrei desse último ponto aqui no improviso. Espero que vocês tenham gostado, gente, deixa o like, se inscreve, e eu preciso voltar a trabalhar. Vejo vocês na próxima. Falou! Tchau!